E aí O, 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 filho Você tá fazendo o que aí? Tô fazendo esgoto Não, aqui você não tem autorização nenhuma pra fazer esgoto aqui, não Não, você não tem que falar nada pra mim, não Não, eu tô gravando aqui, ó Gravando aqui, ó Vocês estão gravando aqui Coisa aqui sem autorização Caralho, você querer não Não faz você querer não Eu não estou nem aí pra você não Você está colocando coisa aqui no meu cano aqui Você está colocando cano aqui No meu terreno aqui Vocês estão colocando cano aqui no meu terreno aqui Simplesmente isso Vai, vai ligar sim, ó De bom, meu irmão Estou aqui, ó Estou aqui, ó, gravando apenas Eu estou aqui gravando apenas Aqui, ó Gravando apenas aqui, ó O problema é facinho Vai ser você, meu irmão, você está arrumando aqui Você está atrapalhando Você está atrapalhando Eu sou o dono do terreno Eu estou aqui Eu estou aqui, meu filho Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou simplesmente aqui, só olhando Estou aqui Estou aqui gravando aqui Você aqui, ó Chama lá, Diana Chama lá, Samila, Diana Pode gravar lá Pode gravar aí, normal Como testemunha Pode gravar Pode fazer a boa Qual a parte que você está certa aqui, meu irmão Qual a parte que você está certa aqui, meu irmão Eu já entrei na justiça já, meu filho Isso Isso mesmo O problema você pode arrumar lá na sua casa Não aqui, meu irmão Você está aqui invadindo o terreno Você está aqui invadindo o terreno, meu irmão Você está atrapalhando aqui, meu irmão Se você quiser trabalhar, você trabalha no terreno dele para lá, ó Não aqui no meu Você, por acaso, pediu alguma autorização para colocar o seu cano no nosso terreno, meu irmão? Cala a boca você, meu irmão Cala a boca você, meu irmão Oxe, o cara está aqui colocando a merda do cano e quer que eu mordeu aquela boca ainda Quer caçar a confusão? Quer caçar a confusão? Sai daqui, rapaz Dá licença, meu Vai fazer o seu cano para lá, carai Vai fazer o seu cano para lá, carai Não é que não O terreno aqui não é seu, não, meu irmão O terreno aqui não é seu, não O terreno aqui não é seu, não Não é de dona Nilça, não Nem seu, não, meu irmão Não é seu, não, meu irmão Qual foi a parte que você ainda não entendeu que não é seu? Você não tem autorização nenhuma para nada aqui Tem? Você tem tanta autorização? Você tem mesmo? Mostra a documentação que você tem aqui do terreno de cá E o daqui, o de Marlena aqui, ó Você tem? Aqui tem Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Alguma autorização para colocar algum cano aqui? Você tem? Você tem por acaso? Você tem por acaso alguma autorização? Tá aqui, ó, gravando Tô aqui, só gravando Mostrando o caninho dele de bom O cara tá querendo instalar aqui Caçando a maior confusão Ainda possível o cidadão que tá instalando O caninho ali pra ele Tá querendo arrumar briguinha Tá querendo arrumar briguinha Briguinha, briguinha, briguinha de mulherzinha Perto de mim, briguinha de mulherzinha Perto de mim Ó, meu irmão Sinto muito, meu irmão Sai fora Você quer caçar confusão? Confusão na sua casa Não aqui Não aqui Eu vou estar aqui, ó Que foda na bomba Deixa o pau quebrando De volta aqui Eu vou ficar aqui, ó É, então Nem eu também Porque se relar uma mão em mim, meu filho Se todo mundo dizer Não vai ser briga só com uma pessoa não Vai ser com três pessoas ao mesmo tempo Eu quero ver se você aguenta realmente mesmo Você esse machão aí, ó Que tava esses dias Que ele caçar confusão aqui, ó Se cagando na calça Quer? Se cagando na calça, é? Aham Aham, tô te gravando, cidadão aqui, ó Ó a câmera aqui, filmando a tua cara Aqui, ó Gostoso, galera Cuida, vai queimar Vai queimar Não vai sair nem o que eu sou feito mais É, vai queimar, é? Vou Tá gravando? Tô gravando Bonitinho aí o caninho, né? Tá gravando? Aham Ok Pode Dá um legalzinho aí pra todo mundo ver Legalzinho aqui, ó O caninho seu daqui a pouco vai ser tirado Daqui a pouco Você passa a mentira Eu vou tirar, pô Eu realmente mesmo ainda Vou gravar tirando ainda Vou gravar tirando Vou gravar tirando ainda Tô tentando lugar, não tá? Aham Pois é Eu vou gravar até na sua casa, meu irmão Ó Ô meu Deus do céu Pô, eu que tô perdendo meu tempo, meu irmão Daqui tá discutindo Discutindo com dois caras Que é completamente sem noção Tá discutindo? Você não tá discutindo? Tá fazendo nosso serviço, meu irmão Lá trocou o cano lá Viu? Você avisa lá Seu irmão Que o canto tá estourado ali ainda Aham Vai arrumar, né? Não, pera aí Eu vou filmar Já eu tô filmando direitinho Obrigado, valeu Pera aí De boa Eu tô aqui na moral ainda Isso Obrigado pela filmagem Ok Pera aí Isso aqui é só Um detalhezinho apenas Só O cara tem problema O cara tem problema Com você, meu irmão